O Sangue Fervilha As emoções à flor da pele Quando perguntas se quero beijar Fico esconteado, falta-me o ar E traz-me a certeza de ser teu Sim e tu Tanto ao quanto apertado ao teu lado Escuta a tatuagem que não faz Toda a tempo a ti beba Estou contigo e antes ao vingar Para não poder ter o céu Os olhos no chão e um rubor no rosto O corpo gelado no pico de agosto Quando perguntas como os namorados Fico esconteado, falta-me o ar E traz-me a certeza de ser teu Sim e tu Tanto ao quanto apertado ao teu lado És como tatuagem que não sai Toda a tentativa Tanto ao quanto atarantado Tanto ao quanto atarantado Batimento que acelera Desenfriado com bastante mais gás Que a própria Fanta Existe num misto que me ataranta Um tanto de dor Outro tanto de prazer Ninguém me acorda que o é de fazer Um tanto ao quanto é tarantado 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 Um tanto ao quanto atarantado É tarantado Tanto ao quanto atarantado És como tatuagem que não sai Toda atentativa Beijo sóo contigo E o que vai ficar, com um tanto o cuento, atentado Um tanto o cuento, atentado E o tanto o cuento, atentado Um tanto o cuento, atentado